Vamos pintar morango, pega o amarelo, preenche todo o morango, deixa já o seu like aí, preencheu o morango, agora você vai pegar cor vermelho, contorna ele com vermelho e joga para cima, dá aquela varredinha para cima. Agora vamos pegar ainda púrpura, pega o púrpura, contorna e dá aquela varredinha para cima. Agora vamos fazer uma batidinha com o branco só para jogar um brilho, bem pouquinho do branco só batendo com a ponta do pincel. Pegue agora a cor berinjela e vai fazer os pinguinhos do morango com o pincel fininho, feito isso você pega amarelo canário, repete aí os pinguinhos do morango, olha que lindo, vamos pegar agora para a folhinha verde folha para preencher, preencheu toda ela, vamos pegar agora verde pinheiro de um lado da folha, você vai preencher todas as cincos e varrer sempre para dentro.